E aí, princesas? Tudo bem? Sejam bem-vindas ao meu canal. Aqui é Ana Costa com vocês. E hoje é dia de vídeo de tour pela minha penteadeira atualizado 2022. Eu já tenho um vídeo aqui de tour pela penteadeira, mas já é antigo. Eu já recebi muita coisa, então eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, curte pra você não esquecer e se inscreva no canal se você não é inscrito. Gente, eu recebo muita coisa, graças a Deus. Vocês sabem que eu trabalho como influenciadora de beleza, né? Então, fora as minhas marcas parceiras que me enviam muita coisa pra provar, pra testar, pra falar de resenha pra vocês, eu acabo recebendo de outras marcas também. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e vamos comigo, chega de enrolação, porque é coisa. Bora! Então vamos lá, gente. Essa é a minha penteadeira. A Hermioninha tá aqui, ó, descansando enquanto a mamãe grava, né, filha? É uma penteadeira pequena. E se eu tivesse mais espaço, eu trocaria por uma maior. Já não cabe tudo o que eu preciso, sabe? Tanto que eu vou começar a mostrar o tour por aqui, que aqui é um móvel onde eu guardo meus sapatos, mas a parte de cima eu tive que colocar meus pincéis, porque eu tenho bastante pincéis, tá? Tá aqui pincel de pele, pincel de olhos, essa escova maravilhosa da Tangle Teaser. Aqui, ó, são alguns produtinhos que eu deixei separado, riquíssimos, inclusive. Eu vou fazer resenha pra vocês. Olha, gente, de hora. Eu tô muito rica. Então, porque isso aqui já não cabe mais aqui. E aí, assim, ó, eu separei aqui, ó. Aqui são as palhetas, tá? Olha, gente, essa palheta do Alê de Souza. Eu tenho as palhetinhas da Boca Rosa. Então, aqui, ó, tem palheta de sombra. Ai, essa eu amo da Vult, é maravilhosa, tá, gente? Tem palheta de iluminador. Essa daqui, ó, deixa eu abrir pra vocês. É a nova palheta de iluminadores da Mari Maria, sério. É muito, muito sensacional. Gente, pra vocês entenderem essa bagunça, o que tá aqui em cima é o que eu uso mais, tá? Aqui são os produtos que eu preciso fazer conteúdo, tá? Então, eu tenho conteúdo marcado, agendado pra isso aqui. Então, eu já deixo. Esse aqui, inclusive, gente, é o batom que eu tô usando hoje, da Mari Maria, tá? Ele é o Era. Gente, ele é lindo. Eu mostrei lá no meu Instagram. Se você não me segue no meu Instagram, me siga, que lá é 24 horas. Então, aqui, ó, eu tenho alguns produtinhos que eu tô testando. Eu tenho a base da Bruna Tavares, que acabou. Isso aqui, ó, tudo é produto que eu vou testar. As minhas esponjas. Gente, pelo amor de Deus, olha, esponja tá horrível. Inclusive, essas duas são as minhas favoritas, tá? A da Mariana Saad e a da Bruna Tavares. São muito, muito perfeitas. Aqui, os meus delineadores, canetinha. Aqui tem rímel. Ó, eu vou mostrar pra vocês os meus... As duas máscaras de cílios que eu tô apaixonada, assim, ó, nos últimos dias, tá? Essa daqui da Dylos. E essa daqui da Vult. É lançamento. Vou abrir a primeira gaveta pra vocês, tá? Gente do céu, é coisa, viu? Eu tento manter o mais organizado possível, mas tem dias que tá um caos. Então, aqui, ó, eu tenho os meus cílios. Eu amo os cílios da Kiss. São os melhores. Aí, alguns, ó, eu deixo tudo assim nas caixinhas. Tem aqui os glitters. Ó. Ai, gente, olha as embalagens da Bruna Tavares. Ó, aqui tem algumas sombras líquidas e delineador. Aqui, ó, gente, eu amo esse primer da Vult. Esse aqui da Ramona também. Ramona Makeup é minha parceira. Eu amo esse primer. É sensacional. Esse aqui é o novo da Bruna Tavares, que é o BT Peone. Aí, aqui, ó, tem algumas bases, tá? Ó, base. Aí, aqui, ó, mais uma esponjinha da Oceane. Tem aqui base da Nina Secrets. Ai, gente, esse aqui eu mostrei lá no meu Instagram. Que são os BT Plush da linha Peone da Bruna Tavares. Gente, o que isso aqui tá fazendo aqui, pelo amor de Deus? Não sei. Mas, enfim, tá aqui por algum motivo. Ó, então, esse aqui também, ó, são produtos que eu tô criando conteúdo. Então, eu já deixo mais aqui pra eu lembrar de criar o conteúdo. Ó, aí, aqui, corretivos da Vizela, da Dylos. Dylos também é minha parceira. Aqui tem alguns batonzinhos. Pó, gente, meus pós favoritos. Ó, Bruna Tavares. Esse daqui, da Latica, sério, pensa num pó maravilhoso, gente. E ele é rico demais, essa embalagem. Eu amo. Aí, o pó da Dylos e o pó da Ramona. Tem o da Zanf também. Então, assim, ó, são meus favoritos da vida. Nessa primeira gavetinha eu tenho batom, gente. Gente, com a pandemia eu tenho até que fazer uma limpa, porque deve ter um monte de batom vencido aqui. Olha isso. Aí, aqui, ó, também, ó, os batons da Nina Secrets. Vou mostrar pra vocês, ó. Toda a linha da Nina Secrets. Tem dois que eu gosto muito, da linha da Bruna Tavares. Eu vou falar pra vocês. Eu tenho um monte de batom, mas tem alguns, assim, que eu uso muito. São esses aqui, inclusive, eu tô bem apaixonada nos batons da Nina. Então, eu tenho usado muito. Ó, aí tem algumas coisas da Latica. Tem da, gente, da Diva Amor. Cara, tem muita coisa. Eu gosto também de deixar aqui, ó, que eu sempre uso pra limpar a maquiagem. Os cotonetes. Então, essa é a gavetinha de batons. Olha aqui, gente, tem muita coisa. Eu nem tenho boca pra tudo isso, mas enfim. A segunda gaveta é de brinco, de acessório, de coisarada. Por quê? Porque já não cabia mais aqui. Então, eu tive que colocar aqui. Última gaveta. Eu amo essa gaveta que tem aqui, ó, as minhas paletas. Olha, paleta da Vizela, paleta da Mari Maria, de iluminador. Gente, essa daqui é novinha. Eu nem usei. Eu mal usei. Eu usei uma vez essa daqui, ó, da Mariana Saad. Ai, eu sou apaixonada pelas paletas da Mariana Saad. São super pigmentadas, ó. Da Mari Maria. Mais uma da Mariana Saad. Olha isso! Gente do céu, é tanta coisa. Olha só. Ó, tem essa daqui, que é de glitter. Quem é da época dessa paleta aqui, da Ruby Rose? Gente, isso aqui deve estar até vencido. Eu preciso ver. Ó, esse iluminador também, da Ruby Rose. Foi, acho que, uma das minhas primeiras paletas que eu criei conteúdo no Instagram. Aí, aqui tem mais umas coisinhas, ó. Espelho, ventiladorzinho, alguns pincéis que eu quase não uso. Eu preciso mostrar essas paletas pra vocês, que são muito perfeitas. Olha. E eu sempre falo uma dica. Pra você que tá começando a se maquiar, inclusive, é sempre legal ter paleta. Por quê? Porque vem várias cores. Olha essa daqui, ó. Essa é de sombra, Girl Power, da Mari Maria. Eu adoro ela. Eu acho, assim, básica, mas tem uma corzinha. Essa daqui, ó. Gente, isso aqui é maravilhoso. Essa é a nova, da Mari Maria, tá? Ela é muito pigmentada, sério, sério. Olha isso aqui, sério. Olha isso. E essa é da Mari Maria também. A de iluminador, que eu adoro. Agora, essas aqui são meus xodós, assim, são da Mariana Saad. Ó, inclusive, essa daqui eu quebrei. E também é extremamente pigmentada. Sério, gente. Olha isso daqui. Olha isso. É muito pigmentada. Essa daqui, ó, eu acho ela perfeita. Se você tá começando. Por quê? Elas são cores mais sóbrias, tá vendo? E também super pigmentada. Tem os marrons. Essa daqui, da Mariana, gente, olha. Essa aqui é uma coisa perfeita. Ela é... Só que, assim, essa aqui é um pouco mais difícil de usar, tá? Por quê? Ela é uma sombra estilo pastinha. Então, se você não tem muita prática, eu não aconselho. E, por último, essa da Vizela, que também tem um preço incrível. E é super pigmentada. Hermione, o que foi, filha? O que foi, meu amor? Ela tá aqui suspirando. Por quê? Porque eu não tô dando atenção pra ela. Hermione Granger. Você não vai pisar nas paletas da mamãe, cara. Ai, meu coração, Brasil. É, sim. Ó, gente, ó. Essa aqui é a vida dessa cachorra. Eu tô feliz, né? Com a Hermione original e a minha Hermioninha. O que você quer? Você... Filha! Filha, não pode, meu amor. Fica pisando nas paletas da mamãe. Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Com participação especial de dona Hermione Granger aqui no final do vídeo, querendo pegar as paletas de sombra da mamãe. Né, filha? Deixa o seu like aqui no vídeo, que isso me ajuda muito. Me segue lá no Instagram, se inscreve no canal pra você não perder nenhum dos meus vídeos e ativa as notificações. Porque assim, o YouTube te avisa quando eu postar. Gente, muita maquiagem? O que vocês acharam? Me fala se vocês querem conteúdo sobre algum dos produtos que eu mostrei. Eu vou amar criar vídeo pra vocês, tá? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!